Por falar em polícia, lá em Pouso Alegre, a PM apreendeu uma arma que estava com um homem em um carro. A polícia chegou até o dono de 34 anos depois de denúncias de que ele estaria circulando armado pela cidade. O suspeito não apresentou a documentação da arma, ele foi preso, a pistola e nove munições foram apreendidas. Segundo as informações da Polícia Militar, essa pessoa estava circulando lá e aí alguém viu, né? Acionou a PM e falou, ó, tem alguém armado aqui e agora então a polícia foi atrás, conseguiu localizar a arma e o homem acabou preso. E vamos falar do frio porque tem feito frio, viu? O meteorologista vai explicar pra gente agora.